Fala, guerreiros! Hoje eu vou estar apresentando para vocês um novo semáforo de ganhos, lá da Stop Club. Hoje você não vai poder mais estar utilizando a MacroDroid. Eu estava até utilizando até esse exato momento, até eu receber a notificação da nova ferramenta para a gente poder utilizar a Jingu. Já baixei, já instalei e já fiz o meu cadastro, perfeitamente. Agora é só a gente começar a utilizar a Jingu. Eu quero mostrar para vocês aqui, pelo menos os informativos, aqui ele mostra como cálculo de ganhos e também tem aqui as minhas informações, onde eu vou deixar o meu código de indicação para qual você, se você não tiver o Stop Club, você entre com o Stop Club e depois baixe o Jingu, beleza? E agora a gente vai mexer aqui nas configurações. Aqui tem o cálculo de ganhos e também tem a câmera secreta, que a gente possa estar utilizando, certo? Em alguns momentos propícios que a gente precise dessa câmera, caso o cliente venha querer mexer conosco ou a gente acabe entrando em alguma ocorrência, certo? A gente já vai acabar ligando esse aplicativo. Mas me desculpando o áudio, por conta que estou em uma localidade aqui que é na rua, certo? Mas vamos aqui, principalmente aqui no cálculo de ganho. Eu vou entrar aqui na engrenagem e aqui eu posso ligar a opção aqui, Uber IA99. Aqui ele está dizendo aqui, pelo menos para a gente botar a regrinha dos cálculos. Ele está com o cálculo base referente como se fosse para carro. Então a gente vai ter que calcular como se fosse para a gente aqui. Aqui eu vou botar como R$0,80 um ganho ruim e mais ou menos R$1,10 um ganho bom. Então eu vou ficar na intermediária de R$0,80 a R$1,10. E o ganho por hora? Eu vou deixar aqui no ganho por hora, certo? De R$20. E também um ganho bom, certo? Que vai ficar pelo menos a média de R$25 a hora. Isso aqui já para poder facilitar o nosso dia a dia, beleza? E também a porcentagem aqui do cliente. Mano, eu não olho muito para a porcentagem de nota do cliente, mas vamos deixar aqui, R$4,80 a R$4,90, certo? Vamos botar uma porcentagem boa. Mas vamos ver se a gente fica aqui, ele fica intermediário de R$4,70 a R$4,90. Ele não bota R$4,79, beleza? Tem aqui notificações, receba notificações do post. Mensagem de voz quando o resumo da viagem for concluída. Se você quer receber ele como mensagem de texto ou como um compando de voz para ele dizer como é que ficou o seu ganho. Eu vou botar aqui como mensagem de texto, beleza? Também vou ativar aqui a opção da Uber e a opção da 9.9, já para que ele comece a calcular os nossos ganhos. E a MacroDroid? Infelizmente a gente agora vai ter que desinstalar. Eu não vou estar utilizando mais a MacroDroid, porque agora vou estar utilizando sim a opção aqui da nossa... Deixa eu ver aqui, a MacroDroid se ativou. Pronto, se ativou. E agora a gente vai estar utilizando o nosso Jimbo, certo? No qual que a gente já ativou ele aqui. E agora vamos aqui dar OK, certo? No nosso semáforo e vamos deixar ele posicionado aqui. Ele quer deixar aqui a janela de alerta, certo? Vamos deixar tudo ativado aqui, todas as configurações que se pedem. Deixa ele carregar. Ó, 9.9 já está permitido. Vamos ver que aqui está permitido. Vamos ver a Uber, se também está permitido. Vamos procurar aqui pelo nome para ficar mais prático. Uber Drive também está permitido, certo? Otimização, vou botar permitir. Microfone, a vez não é necessário, eu não vou permitir. A câmera, eu vou permitir, certo? Agora, a janela de sistemas era para estar permitindo. Eu não entendi o porquê que ele não está aqui mostrando como ativa. Pode ser o do Jimbo. Pronto, acabei ativando. Vamos ver se foi isso mesmo. Ah, agora sim. Agora está chuchu, beleza. Está tudo ativado aqui, já para a gente começar a trabalhar. Então, o Jimbo já está quase ativo. Acho que tem que ativar o microfone, querendo ou não. É isso mesmo. Então, a Jimbo está com o piloto ligado. Com o piloto ligado, agora a gente vamos ligar aqui a nossa Uber para ver se chama alguma coisa. Pelo menos com a funcionalidade do Jimbo, certo? Também vou deixar um print aqui para vocês para mostrar como é que fica a funcionalidade do Jimbo. E como é que também possa ser certa a nova chamada. Vai aparecer aqui em uma tabelinha no qual a gente vai estar mencionando. Vamos ligar também com a opa. Vamos ligar aqui a Uber. Ligando a Uber. Eu vi aqui na MacroDroid não estava funcionando o 99. Agora vamos ver aqui na Jimbo se vai funcionar também. Vamos ligar aqui a 99. E também quero deixar ressaltando para vocês que a DSW também não estava calculando o semáforo de ganhos lá na 99 com a DSW. Vamos ver agora aqui, certo? Ligando aqui, acho que vai pedir a selfie. Vamos tirar a selfie aqui do menino bonito, né? Ó! Eita! Já foi a selfie do menino bonito. E agora vamos ver aqui filmando pelo menos a 99 ou a Uber já com esse semáforo de ganho para ver se mostra a telinha aqui já de preciada. E depois a gente vai começar a mostrar o nosso dia a dia já perante a Jimbo. Já pegando aqui algo especial já com a 99 e a Uber, beleza? Como eu já estava fazendo os cálculos e agora eu vou ter que ir pelo menos... Ou melhor, como eu estava fazendo um pequeno vídeo da MacroDroid, agora vou completar esse vídeo modificando com a Jimbo, beleza? Então vamos lá. Vamos ver se toca alguma coisa aqui para a gente. Está buscando coisa da 99 moto. E também quero lembrar vocês que eu mostro para vocês como usar um aplicativo aqui que seria o Active Load. Onde você pode desativar a opção da 99 moto e ativar só entregas para que você possa estar trabalhando, beleza? Então isso aí otimiza mais para vocês aí que estão no seu dia a dia, nos seus ganhos e que você não tenha nenhuma complicação. Os guerreiros acabam perguntando e aí, mas não dá bloqueio? Bom, para mim até agora nunca deu bloqueio e também eu acho que nunca vai dar porque eu trabalho corretamente já com as plataformas do aplicativo. Certo que às vezes tem alguns deslices nossos mas eu quero dizer que a gente vai estar sempre deslizando, beleza? E nessa opção aqui creio que não vai estar tocando ainda a 99 nem a Uber assim que pelo menos aparecer alguma corridinha a gente mostra aqui na íntegra, beleza? Então vamos lá e vamos pelo menos fazer as nossas contas. Ó, está chamando aqui, ó e essa aqui não é boa não, é péssima no cálculo. Deixa eu bater o print aqui Ó, chamou 99 também 99 vai calcular 99 eu não vi calcular não mas a Uber eu vi Calculou agora da 99 Consegui bater o print Deixa eu só desligar aqui A 99 E a Uber O bom é que aqui, ó ele tem o histórico de chamada Ele vai mostrar aqui, ó pra gente aqui, ó temos duas chamadas aqui, ó da Uber E a mesma corrida que chamou aqui na tela ou melhor chamou uma única vez Deixa eu começar a gravar a tela que fica até melhor pra gente, né? gravando a tela Vamos começar aqui pela 99 O ganho de 4 reais e 70 centavos, certo? Aqui está dando como 81 centavos o KM 25 reais e 80 por hora Isso é um lado positivo no qual que eu disse que queriam ganho por hora, certo? Agora ele está intermediário numa tabela ruim de aceitação de KM por... Certo? Pela localização Pra ele foi como se fosse uma nota boa Mas pra mim ainda não é porque andar 66 centavos o KM pra mim não vale Então o percurso no qual que ele botou 23 KM e 70 centavos em meia hora Pra ele eu estaria ganhando mais dinheiro Entendeu? Mas assim Vai de localidade pra localidade Então a transação que ele está calculando É o tempo médio de distância Que você poderia pegar o cliente Deixar o cliente mais rápido Pegar um outro cliente E seguir fazendo a rota Onde você calcularia mais ou menos 32 reais e 40 a sua hora Fechou? Agora pelo KM pra mim não está valendo Então ainda não ficou no 10 Não ficou pra mim no 10 a 10 Ficou ali o 5 a 10 Certinho? Vamos ligar aqui a UB novamente Pra ver se chama pelo menos Mais alguma outra corridinha Pra pelo menos a gente Ficar fissurado Vou tirar aqui o não perturbe Vamos ligar mais novamente aqui a UB Pra ver se chama pelo menos Mais uma corridinha legalzinha Pra gente fissurar Certo? Aqui o nosso O nosso ganho E também queria deixar uma outra E vou observar pra vocês É a questão da acessibilidade Certo? Deixa eu botar aqui Acessibilidade Seria essa do Google Não, não é essa aqui não É a de baixo No meu A acessibilidade acabou ficando desativada Tive que ativar pra poder Ele ficar aqui no sistema Certinho? Eu vou deixar aqui também No atalho Isso aí você pode colocar se você quiser E voltando aqui pra Uber E vamos ver aqui a 99 também Pra ver se chama mais uma Pra gente pegar aqui uma decorrência Beleza? Bom, eu vi que Na 99 ela demorou muito Pra poder mostrar O semáforo Na Uber ela já mostra de imediato Eu não sei se é por conta do telefone Ou alguma outra coisa parecida Mas pelo menos aí já dá uma grande Facilidade pra gente, né? E vamos ver se já chama mais algum aqui Eu creio que eu vou Eu vou pegando o caminho Vai tocar algum aqui E a gente, como tá gravando tela Já fica até mais fácil pra gente aqui Ficar observando aqui Pelo Jingu Beleza? Isso aí é um novo semáforo de ganhos No qual que a gente vai tá Mensurando o nosso dia a dia E também Vendo o que é que pode decorrer Ó 7 reais 1 quilômetro Ele tá pagando 74 centavos o KM 26 Não é a média boa Eu já vi que não tá pagando bem Essa corrida aqui Então pra mim Não é tão inviável Que tá pagando Abaixo de 80 centavos Então pra mim Não tá tão Aceitável Beleza? Vamos ver se toca uma outra aqui Já pra poder facilitar O nosso dia a dia Nossos ganhos, né? Maravilhosos Porque tem dia aqui Que nem a 99 Nem a Uber Nos facilita, né? Esperando esses carros passarem aqui E a gente pegar Seguindo descendo E também já tô quase perto Do meu horário de encerramento Tocou mais um aqui, ó Também não Não vale, certo? O ganho por KM E nem o ganho por hora O ganho por hora Já é intermediário Tá valendo Pra mim Tá valendo Eu vou dar uma olhada Direita nesse semáforo Pra poder Ordenar um pouco melhor Porque assim Ele tá dizendo que é Pra recusar Ficou xizinho Não ficou nem amarelo Nem vermelho Ficou vermelho Não ficou nem amarelo E nem verde, né? No que no qual Era pra pelo menos Ficar um verde Pelo menos um verde Então a gente Vamos ver ali Pra poder reconfigurar Depois E eu deixar tudo Em prontidão Pra vocês Qual a melhor Obra de ferramenta Do semáforo Pra nós aí Então isso aí Vai ser uma questão De eu analisar Depois Um outro momento Beleza? Então, guerreiro Você já deu pra ver aqui A chamada Como é que ficou Então é hora A gente pelo menos Encerrar, beleza? Já vai deixando aquele like Pra fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito Mano, já se inscreve Ativa o sininho Pra poder A gente receber aí As notificações Dos dia a dia Dos nossos vídeos E também Você tá prestigiando Nossos momentos aí Com as nossas dicas Informações Aí no mundo Dos aplicativos Beleza? Então até mais E um próximo vídeo Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma